Música Fala ai pessoal estamos em volta com mais um vídeo sim finalmente vamos começar o Road to Infinity do Brian Segunda temporada Road to War não casou E a votação que acabou ganhando foi do Tekken 6 3x3x2 né por Tekken 6 O ultimo votação foi do Bruno Polato O cara que gosta muito de Jin Kazama Então vamos lá Tekken 6 soundtrack Tekken 6 Brian Theory Eu to aqui ó caracterizado Então em homenagem a minha faixinha no braço eu vou usar essa roupa aqui Porque eu to tentando fazer um pouco de caracterização de cada personagem né pelo menos em alguns vídeos né não todos Como eu uso essa faixa aqui na cabeça com o Jin porque eu fiz o costume dele com a faixa na cabeça E eu tentei pegar uma boina igual do... Como é o controle? Uma boina igual do Dragon Ball que meu tio tinha mas ele não tinha mais quando eu quis fazer Então infelizmente não deu essa Então vamos lá Road to... Pra quem não sabe o Road to Infinity tem várias... são divididas em várias temporadas Essa é a segunda temporada do Brian Já fiz a segunda temporada de quase todos os Shards Falta a última é o Brian Da segunda temporada Então eu já peguei a primeira temporada de todos os Shards né Que foi pegar o Brawler e agora é pra pegar o Warrior com ele Coloquei o negócio... Para de comer a faixa do Brian Vamos ver se tem gente aqui... Ai eu sei se desarrumou... Enfim... Agora a gente vai tentar pegar... O Warrior... Para de comer a faixa do Brian... Senta aí... Vai tentar pegar o Warrior com o Brian... Vai ser um pouco difícil mas vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se aparece gente também né Bom vai aparecer alguém de volta... Opa apareceu alguém... Então vamos lá... Agora sim ficou quietinho... Ficou quietinho... Ficou quietinho... Pra pessoa aceitar né... Enfim... Ah como eu tava explicando... Pra quem é novo a gente faz... É um... A gente joga Rank Match com o Char... Até pegar certo o Dan... No caso agora a gente vai tentar... Ah o cara não foi... No caso até pegar o Warrior agora né... E a gente só faz FT2... Então não é Death Match... Nem nada... Então é bem difícil... Mais difícil do que o comum... Porque Death Match... Acaba sendo mais fácil... Principalmente no Rank Verde... Se você ganhar duas seguidas... Três seguidas... Já vem promo... Aqui a gente vai fazer... FT2... Modo Torneio... A gente sempre faz FT2 aqui no Rank Match... Especial... A não ser que... Seja muito lagado mesmo... Ou... A pessoa também... A outra... Do outro lado lá... Não queira... Continuar né... A FT2... Então a gente não pode... Não tem como... Obrigar as pessoas a fazer isso... Então... Mas... Eu vou tentar fazer sempre FT2... Então se você... Por acaso... Alguma encontrou uma vez... Nessa conta aí... Eu joguei duas e saí... É por isso... Então... Vamos ver se a gente acha outra pessoa... Opa... Apareceu alguém... Será que vai dessa vez? Ou é o mesmo cara que não quis aceitar? Acho que vai hein... Vai... É o... RKY... 41... RKY... 41... RKY... 41... Acho que é o... Já joguei com esse cara... Eu acho... Eu não me lembro... Se for... Deve ter alguém com ideia parecida... Se não for esse brother aí... Mas enfim... É o... Maléu... 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 Quando terminar esse Road to Brawler... Road to Water... Quer dizer... Road to Water com o Brian... Aí... Vamos... Vai ter a... A famosa montagenzinha né... Do... Brian... Pegando... Mostrando os melhores momentos né... E os... Alguns momentos engraçados também né... Se acontecer... E... Aí... O próximo Road to... Vai ser o Road to Vanquisher... Com o Devil Jin... E aí... O bagulho vai ficar mais treta ainda... O que mais me preocupa é... Conseguir achar... Conseguir gravar vídeo né... Porque eu... Dificilmente eu acho gente... Com... Esse ranking... Essas horas... Nós... Vamos ver né... Deus nos abençoe... O cara... Barra 3 já... É... É... Paparelo... Buu... Buu... Por que os cara usam essa roupa de Leo mano... Esse... Negócio todo com um short pinho... Parece que as roupa... Bom... Pode ser esse cara no caso... Mas acho que não... Tipo... Quando você... Coloca as roupas... Duas roupas que libera aqui... Não tem nada a ver... Mas você coloca só porque acabou de liberar... Uh... Orbital... Heal... Debate... Bom... Powercrash... Nice... Tá bom, chega de espancar a moça 1-0 Ah, eu também faço FT2 pra ficar mais diversificado nos vídeos, né? Não ficar jogando 30 vezes com o mesmo cara Porque Deathmatch, o único jeito de terminar Se eu colocasse como padrão assim os vídeos Nos vídeos seria alguém cair Que realmente acontece no mesmo tempo Mas aí poderia demorar muito Porque poderia ficar equilibrada Tipo, eu ganho uma, o cara ganha uma Eu ganho uma, o cara ganha uma E ninguém sai do lugar E aí podia ficar um vídeo de 5 horas Ah, promotion já Mas ninguém quer isso, né? Então pra conseguir controlar o tempo do vídeo também Mais fácil O Bryan tá com 7 wins, mano Nem sabia Snake Edge Totalmente sem querer Eu pensei nisso Mas acabei apertando o 3 sem querer Confundi Bom, eu odeio quando os caras colocam alguma música numa tela Que é uma música E outro que tá, por exemplo, no menu de busca Mano, já tá no menu de busca Na parte de busca, de espera lá No warm-up Por que que colocou na tela também? Aí a primeira tela que eu vou jogar O que que é? A música A tela que tá com a música do warm-up Porque eu fiquei 2 horas Machine Gun Blow Hit confirm Dá pra dar jet-upper nisso Tô tentando me lembrar Mais fácil Uff Tech 1 Marauder Começamos bem já Começamos bem Uma coisa que eu duvido que vai acontecer É a gente quebrar o nosso record Que por incrível que pareça É o rei hat Que tem Que é o 20 win streak Uma coisa assim 20, 22 Que é o rei hat Que é o Um dos piores chars que eu jogo Ele que conseguiu pegar um streak E ainda depois Tipo, mano A gente tomou demônio pra grandmaster Se você não viu Esse road to water Do bro Do rei hat Mano Foi tenso Foi tenso Vocês acham que foi da hora Foi tenso Eu reclamo pra caramba Esse negócio Tipo de coisa Ou que já apareceu alguém Eu recomendo muito Mas também deu uma das montagens mais épicas Por causa disso Lima Rue Castro Nosso amigo Mikael Ô Mikael Você já não cansa de aparecer aqui no vídeo Já vem no FT5 Aqui em casa Se eu vamo jogar Vai aparecer no road to infinity Ele tá fighter de fang Eu imagino que ele acompanha os vídeos aqui do canal Todos Praticamente Não tipo todos Todos Ele aparece um vídeo Não assiste Mas a maioria Então eu acho que Ele vai tomar meio que um spoiler Aí que vai Eu já estou Fighter Já estou marauder Mas foi na primeira FT2 Então não é muito spoiler Não é um vídeo futuro Que eu já comecei Tipo Ah nossa Ele já tá Aí é ruim Que não acontece isso Espero que ele não espalhe pras pessoas Né Round 1 Fight Nossa combina perfeitamente Essa música com essa tela Snakehead Eu dei orbital Mano Sai Acho que ele não queria dar o RD ali Queria dar um brado normal Às vezes acontece Oof In de mouth Knee in the mouth Pizza Sai Tá baixando porquê Tá baixando porquê Lima Low parry Low parry Oxe Por que que deu 3 Ele tava mais 4 Ele dá um Dá um forte 2 Que é 13 Mano Não é mais 4 O back É Só Que é Ó Ir Tá baixando Ah, patei punindo Uff Promotion denied Desculpa Mikael, não sei se você já pegou o Vanguard alguma vez A do Brian pra pegar o Brother também foi tensa, mano Foi tensa Já começamos tenso no Brian Na primeira season Já começamos no orbital Ah, o cara pensou igualzinho, deu hopkick Droga Não saiu o QCB2 Oh, f***, demorei Não Ow Ow Ficou roubado Ficou roubado como uma f*** Comecei bem ali com o side step 1, mas depois caguei Boom Ah, ele dá back 1 all day Boom wave punish Caraca Nossa É isso aqui Ow Snakehead City É, mas dá tanto intrigue, mano Toma Se levar pra parede, você morre É, se eu não errar o combo, né Ele caguei Ele caguei Ele cagou Ufff, é que um mano... Iron Hand! Snakehead Droga BOO Ai errei K.O. Hehehe Round 4 Fight Me arrisquei o que ele gosta de dar low parry Nice Jabs Que vergonha não puni OU Caraca mano, merecei Snakehead Snakehead The Evil Of The Evils Valeu, valeu Mikael Com o golpe mais maligno Do jogo Snakehead Ainda foi bem na hora mano É porque eu previ nessa No Range 2 Eu sabia que ele ia fazer esse jab E ai eu dei o Snakehead Que é um grande low Pro Range 2 Opa, apareceu alguém de novo E ai? Não foi E novamente mais um Barra 5 Será que é o Lima de Castro de novo? Não, é o Madamada Boy Madamada Boy Eu já joguei com esse Madamada Boy Eu já joguei com esse Madamada Boy Eu já joguei com esse Madamada Boy Acho que foi meu Da Kazumi né É De War Rang E a Demotion pra ele Pra Grandmaster Não tá indo muito bem né cara Até que Nas últimas lutas Eu não sei que você não Seja jogando com esse Char Você não tá lendo tão mal assim né Mas ai você já tava começando A lutar pela Pela Demotion Aí você ganhou Aí perdeu Aí veio o Demotion de novo Aí você ganhou Aí perdeu Aí veio o Demotion de novo Aí você ganhou Aí perdeu Aí veio o Demotion de novo Agora E ai Só que Se tudo der certo Você vai perder Porque eu não quero perder Mas uma luta sem parede Não é muito bom pra mim Mas é melhor do que Porque um parede Acho que é melhor pra ele Do que pra mim né Porque ele dá muito dano E a pressão dele na parede Ele dá um walker É muito melhor do que meu Então Ah lembrei desse cara É o cara que dava golpes E ficava fugindo né Ah 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 Não deu dois ali Ah 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 No dá um 32 eu fiz ff2 porque achei que por algum motivo idiota eu achei que ia ser mais fácil bom defesa péssimo pano este né tem que pôr nesse esse esse plasma blade a powercrush saudoso ah bom se for aquele cara que eu realmente estou pensando que é melhor ai desde que é de mano cadê meu crash o dano o dano do saldo por essa eu não esperava mas agora eu tô ligado o e-fanish Ai, não acredito Deve que ele tá droppando esse combo UF Toma Safado Boom, boom Ah, plasma blade out of nowhere Olha, dá pra ter matado ele ali Nossa, o negócio é mais rápido que meu homing É, perdi Não fiquei satisfeito, não fiquei satisfeito com essa performance Deixei passar muito plasma blade Muito plasma blade Temos que punir os plasma blade Plasma blade é o backtrade do Horen Vamos lá One e plasma blade Com um jet upper E isso com launcher também Boom, boom Boom, boom Boi, mas um bang, mas um bang Snake as alegria Boom, boom Nossa, errei feio, errei rude Nossa, perfeito Ai, caramba, qualquer coisa ele faz esse negócio Pune com launcher dele Oof Oof Boom, boom Bora, black Bem melhor, bem melhor Não punir, não punir os plasma blade Mas ele fez menos também Mas eu joguei melhor no neutro O neutro foi melhor Não venha demôter pra ele, safou pelo menos O importante é tentar Aí você já vai, vai ficando mais ligeiro Faz wave dash no meu orbital heel T 한 this far Has yelled at Ah ihren Pass aí ع b Aaa Eeeeh PUNICE 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 Telegram PUNICE 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 Teco Click Aí Ab dw heraus Suaz Ai, fiz... Abaixei. Esse é punido. Eu tentei punir o low. Eu esqueci disso. Toma Powercrush, vacilão. Caramba, esse cara joga muito feio. Vamos ver como é que ele lida com isso ai. Caraca! Ai, saco. Bicu. Bicu da escrota. Mentira. Bicu da escrota. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você é novo. Conseguimos já pegar a Marauder. Se eu tivesse ganho duas esse cara. Provavelmente pegar a Faika. Mas beleza. Até o próximo vídeo que eu vou gravar agora. Não se esqueça. E não se esqueça de ver os outros vídeos da FT, vlog e etc. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Como eu já falei. Fico muito feliz. Tchau. 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 Tchau.